A CIDADE NO BRASIL 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 Vou partir. Quero deixar o da Jorge, custo o que gostar. O mais depressa possível e que o Solano promessa a minha própria consciência de que nunca mais voltarei aqui. Jamais se me deparará acontecimento tão impressionante como este que me trouxe a terras de Espanha. Basta ter uma média formação moral e estar à margem das paixões em confronto para que não se possa presenciar friamente as cenas horríveis desta guerra. Desta guerra que ameaça devorar a Espanha destruindo para sempre o amor e semeando olhos tão profundos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SENTAS Amém. 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 Vamos, vamos Rápido. Rápido, rápido. Vamos! Sous-titrage ST' 501 Chega aqui. Esse espanhol era teu amigo? Não. É mais um anjinho que vai para o seu. Não faz mal rezar pelos anjinhos, para eu não? Anjinho? Tu é que me saíste um grande anjinho. Quando isso acabar, temos de ter uma conversa. Desaparece! Desaparece! Não merecia que lhe tivessem feito isso. Tivemos a pouca sorte de estar em Badajoz, quando a guerra havia escuro. É por isso que o pai odeia tantos republicanos. O teu pai nunca foi muito amigo da República Espanhola. E a mãe devia odiá-los? Acredito nos ensinamentos de Cristo. Não acredito na guerra. Os republicanos rapam a cabeça às mulheres que colaboram com os nacionalistas. E os nacionalistas rapam a cabeça às mulheres que colaboram com os republicanos. Como vês, a guerra não gosta de mulheres. nem a guerra nem a vida, mãe. As mulheres não passam de coisas. Podem amar, odiar, chorar, rir. Não passam de coisas. Inés, não remeses com as tuas ideias malucas. Pronto, tá bem. Já sei que a mãe não gosta de ouvir algumas verdades. Eu vou montar. Tchau. 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 Francisquinhos, se o meu pai te apanhar aqui... Foi o senhor padre que me mandou. Não há leite para as crianças. Ele pediu-me para lhe dizer. Também quer falar com a sua mãezinha. Onde é que ele está? Na igreja. Ou então, no outro sítio. Vá, agora vai até embora antes que o meu pai te veja. Eu trago-te o leite. Posso? Entra-se, agente Fagundes. Esta casa é sua? Pelo que se me consta é minha e de mais não sei quantos vadios. Descubro, não estou a perceber. Está a dizer que a casa de Deus é uma casa de vadios? Não. Estou a dizer que há certas pessoas que se esquecem dos seus deveres e escondem vadios. Dão cobertura a assassinos, a criminosos, a piratas da pior espécie. Estou a dizer que há gente que a chevalha a farda que veste. O que não é o seu caso? Está com uma farda que é um primor. Não fuja a conversa, seu padre. Sabe muito bem do que estou a falar. Sei ou o senhor acha que eu sei? Claro que sabe. Estou a falar da corja de republicanos. Comunistas, anarquistas que o senhor esconde daqui dentro da sua igreja. Ou pensa que não sei porque é que deixa as portas da igreja abertas durante a noite. Pós crentes rezar, hein? Não brinca comigo, seu padre. Não brinca comigo. Entregue-me todos os revolucionários que o procurarem. Aliás, é o seu dever como padre e como patriota. Os meus deveres como padre não preciso que o senhor me ensine. E quanto à minha pátria, é esta casa. A casa de Deus. Os republicanos. O senhor anda à procura de republicanos para encher a sua praça de toros. Como para a sua função, senhor sargento. Não comedi respeito. Não conheço nenhum. Claro que conheço. Não seja mentiroso. Não, não conheço. Apenas conheço gente assustada. Pessoas com fome. São tantas. E é tanta a miséria que nem os nomes lhes sei. Quanto mais são ou não republicanos. Ainda ontem... fui à praça de toros. Em que lida a um canto estava uma mulher com um filho ao colo. Ouvia gemer. Perguntei o que é que tinha acontecido. A criança estava morta. Tinha morrido de fome. Não sei. Por isso lhe fizemos um funeral cristão. Aliás, foi seu padre que o fez. Não quero fazer mais funerais destes. Eu sou padre. Não sou Carrasco. Não fui eu que fizeste a guerra. Eu não tenho culpa. Tem, sargento Fagundes. Tem culpa. Tem culpa de querer trazer para a nossa vila a guerra que não é nossa. E um dia tenho ousado lhe pedir contas por isto. Passo bem, seu pai. O que é que eu fizeste, meu guardo? Pois é, maníaca és espertinho. Metes o nariz ou não és chamado. Tu estás-me a ouvir. Silvério. Silvério, deixo-o. Ele é um desgraçado. Um desgraçado, mas é malignoso. Eu se torno a saber. Tu vais a enterro de Espanhóis. Eu tiro-te a moleta e fico a sandar de gatas. O Silvério era um bebê. Bebê ou adulto, são todos iguais. Silvério! Silvério! Deixou-o em paz. Está na hora da rendição na Praça de Tores. Adiós! Obrigada! Não sei, se pobre, há feito na barrilha, na cabeça, não sei. Dona Laura, traga água e ligaduras depressa. É melhor eu ir-me embora, seu padre. Vai, vai. Dona Laura, então. Obrigado. Põe-me ali ao fundo. Preciso, preciso. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau Tchau. Aqui para a olhar para este chão é a terra segura. Tchau. Lavem os olhos. E na terra que está do outro lado do rio há arrebentamentos, matam pessoas... já reparaste na importância deste rio. separa a paz da guerra. Eu não sei se é assim tão simples. Como é que não sabes? Onde está a confusão? Em nós, Jérôme, em nós. Eu também estou em guerra. Em guerra contra a tragédia que vai por esses campos fora. Eu dou espaços daqui e matam homens, mulheres e crianças como se fossem bichos. Nem sequer os enterram. Metem-nos fogo com gasolina, sabias? Eu sei. Desde que os nacionalistas tomaram Badajoz, e até há convites para a população ir à Praça de Touros e ver as matanças. Tens ido ao lado de lá? Tenho, sempre que posso. Olha, venha aí, aguardem-me. Vem. Bom, dono. Nada é daqui de coisa boa. É sempre o mesmo. Querem saber se ouvi espanhóis atravessar o rio. Vamos lá. Mas, Henrique, há novidades? Não, tudo na mesma. Tudo na mesma, então. Olha lá, ouvi dizer que andas a pisar o risco. Eu? Há quem diga que tu passas o rio à noite e vais levar farinha aos rojos e ir para esses montes até Albuquerque. Olha que isso é uma chatice. É uma chatice das grandes e eu te apanho a fazer uma maldade dessas. Porquê? Matava-me. Não me diga que era capaz disso. Não fazes ideia o que eu sou capaz. Não fazes a mínima ideia. Olha, se passar aí algum espanhol, avisa-me, hein? Olha, puto. Ouvi dizer que o pantalheiro anda para ir para estas bandas? Se tens o azar de lhe dar de comer. Pode estar descansado, não tens de passar a fronteira para seres morto. Não, não, não. Juan. Inês. Ant. Eu também te quero. Não, agora não. Porquê? Tens medo do meu pai? Não posso, Inês. Perdona-me, mas há coisas que não posso falar. Que coisas? Não gostas de mim, é isso? Não, não é isso, amor meu. Não me perguntes nada. E quero que sepas que te deseo com todas as ganas de minha alma. É a guerra. É por causa da guerra. Inês, por favor. Um dia vais ter de me explicar porque é que foges de mim. Porque é que foges do meu corpo. O melhor do meu miradado. Mas vamos lá ver. Esse tal pantaneiro existe mesmo? Até nem existe, Chico. É o terror dos marroquinhos. O homem mata tudo o que mexe. Não há igual. Toda a gente sabe. Não há igual. Conquistaram badajós, mas caem que nem todos. Eu tenho ouvido umas histórias sobre ele que não lembram ao diabo. Sobre ele e sobre outros. O El Detto, Mariano Flores, El Moral. Derrubou sozinho um avião de mão. Vi eu. Viste? Tens a certeza que viste? Quer dizer, ver não vi. Mas vi o avião a cair. Deitava fumo do rabo e depois fez um estrondo. A terra parecia que tremia toda. O certo é que ninguém viu esse tal pantaneiro. O homem não sai do mato. Não sei, não sei. Cheira mal de rabisse. Tens, Chico, então. Mas sei-lhe estou a dizer. E depois as pessoas deixam comida para ele. E a comida desaparece. Isso deve ser algum lobo, alguma zorra que come. Ah, é? E desde quando os lobos sabem abrir garrafas de vinho? Desde quando? Não. Precisa de alguma coisa? Eu sempre precisava. E vocês precisavam. Mas enfim... Não ouça tapar com o livro mortalhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Padre, sou eu. Preciso da sua ajuda. Chegaram mais três. Mais três? Um deles tem um tiro no peito. Meu padre, seu guarda-os em contra. Não sei o que é que posso fazer. Cá em baixo está tudo cheio de gente. Ainda por cima o meu sargento esteve aqui hoje. Sergento é um filho da puta. Desculpe-se, meu padre. Eu disse-me palavrão na igreja. Eu te perdoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu estou aqui. 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 Tchau. Tem um estilhaço no ombro. Precisa de um médico. Francisco, vai chamar o doutor Alfredo. Depressa. T'has form? Sim, muita hambre. Tchau. 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 Tchau, Albano. Já ouviste falar de um tipo chamado pantanero? Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. José. José. O terreno. Porque ibas de tanta tarde. Não pode atravessar no sentido que estou mutando a bombardear. Tive que vir para outra parede. Está aqui a faria. Onde são os teus homens? Allí. Vem cá, vamos. Vem cá, anda. Vem cá, anda. Ven por aqui. Pasa, pasa, José. Buenas noches, camaradas. Buenas noches. Todo bien? Este es mi amigo José, que nos ha traído unos saquitos de harina. Buenas noches. Vamos por aqui. Clemente, vete para acá y vas cogiendo los sacos de harina, anda. José, te he traído aqui por primera vez, porque quiero que conozcas a dos personas que son... ¡Atención! ¡Nos han descubierto! ¡Vámonos! ¡En San Roque! ¡Coger las armas! ¡Venga! ¡En San Roque! ¡En San Roque! ¡En San Roque! ¡No han descubierto los sacos de harina! ¡Vámonos! 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 Es condeno. Estou outra vez. Como é que está a perna deste homem? Está mal. Consegui estancar-lhe a morragia do braço, mas tenho que operar a perna. Abre a boca! Abre a boca! Muerte! Com força! Com força, hombre! Segure-lhe a perna. Chega aqui, Albus. Tiv новые rodeos. Opa! Noye, alas! Acorazou-la, man! Noye, arraão-la! Quebrou, Gwen? Estamos rápidos juntos. Anthony! Quando o padre e o médico saírem do armazém, vais buscar os espanhóis, prendam-nos e levam-nos para a Praça de Torres. O meu primeiro, desculpe uma curiosidade, mas como é que descobrir onde eles estão? A guarda tem alguns inimigos, mas também tem alguns amigos. Minas, Carvalho, vamos embora. A guarda tem um inimigo. A guarda tem um inimigo. A guarda tem um inimigo. Eu sou portuguesa. Portuguesa e eu. Ah! Ah! O que é isso? Música Música Corre em ginetes à solta No teu peito lés a lés A saia tem a revolta Que te cobra até aos pés Tem em o brilho dos peixes Os teus olhos de afogar Meu amor, nunca me deixes Aqui tão longe do mar Faremos-lhe um mau relento E a cama num campanário Para espalhá-los ao vento As contas deste rosário Temos café e laranjas E a navalha de amulá Meu amor, nunca me deixes Música Música Obrigado.